Ela pensou que eu não ia superar Me acaba na cachaça e a mim me mantelar Mas não sabia que era tudo ilusão Porque eu era protegido e tinha Deus no coração Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz Hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que não volto pra você Te amei, fui enganado e é você que vai sofrer Pode tentar de tudo que nunca mais vou voltar Nesse jogo do desprezo sou eu quem vou desprezar Dei a volta por cima e mostrei pra ela o homem que eu sou E não quero mais o seu amor Dei a volta por cima e mostrei pra ela como é que se faz E hoje é ela quem corre atrás Pode tentar de tudo que não volto pra você E amei, fui enganado e mostrei pra ela o homem que vai sofrer E não quero mais o seu amor Estudio do sucesso 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 Estudio do sucesso